A Liocha ergueu os olhos, até então baixos, tornou-a enrubescer num átimo e subitamente voltou a sorrir sem atinar porquê. Aliás, o Starietz já não o observava. Iniciara uma conversa com o monge de fora que, como já dissemos, ao lado da poltrona de Lise, aguardava que ele aparecesse. Era, pela aparência, um monge dos mais simples, isto é, de baixa condição. Tinha uma visão de mundo limitada e inquebrantável, mas era um homem de fé e a seu modo obstinado. É interessante se você pensar, tinha uma visão do mundo limitada e inquebrantável. Ele tinha uma visão limitada e que não poderia ser atacada por nada. Ele tinha uma firmeza muito grande. Mas era um homem de fé e a seu modo obstinado. Se você tem uma visão limitada, se você não deixa nada atacar a sua visão de mundo, você é obstinado. Diz-se que era de Obdorsk, um lugar do extremo norte, de um mosteiro pobre de São Silvestre que possuía apenas nove monges. O Starietz o abençoou e o convidou a visitar em sua cela quando ele quisesse. Como o senhor ousa fazer tais coisas? Perguntou de súbito o monge, apontando Lise com ar grave e solene. Aludia à cura da moça. Evidentemente, ainda é cedo para falar nisso ou disso. O alívio ainda não é cura completa e poderia ter acontecido por outras causas. Você percebeu a prudência do Starietz que eu havia comentado na aula passada? Na aula, no vídeo passado. Mas se alguma coisa houve, não se deveu à força de mais ninguém senão à vontade de Deus. Tudo vem de Deus. Visite-me, padre, acrescentou ao monge, pois nem sempre estou em condições. Ando doente e sei que meus dias estão contados. Oh, não, não. Deus não vai tirá-los de nós. O senhor ainda vai viver muito, muito, bradou a mamã. Ora, de que o senhor está doente? Parece tão saudável, alegre, feliz. Hoje estou excepcionalmente melhor, mas já sei que isso é apenas por um instante. Agora compreendo corretamente minha doença. Se me acha tão alegre, a senhora nunca e de nenhuma outra maneira poderia me alegrar tanto quanto fazendo semelhante observação. Porque as pessoas foram criadas para serem felizes. E quem é plenamente feliz merece de fato dizer a si mesmo, cumpri os ensinamentos de Deus nesta terra. Perceba essa frase, né? Parece uma frase meio libertina quase, não é? Quem é plenamente feliz merece dizer cumprir os ensinamentos de Deus na terra. Então você fala assim, olha, eu sou feliz fazendo isso. Então eu estou cumprindo os ensinamentos de Deus na terra. Eu vou participar de uma orgia, estou feliz participando da orgia, então eu cumpri os ensinamentos de Deus na terra. Vou usar drogas, estou feliz usando drogas, então eu cumpri os ensinamentos de Deus na terra. Vou, como é que é, espancar a minha esposa, fico feliz espancando a minha esposa. Então eu cumpro os mandamentos de Deus na terra, os ensinamentos de Deus na terra. O ponto aqui, por que nós não podemos dar essa interpretação à fala do Starietz? Porque ele diz o seguinte, nós fomos criados para ser felizes. E quem é plenamente feliz merece de fato dizer a si mesmo. Quem é plenamente feliz. A pergunta que se faria a essas pessoas que eu falei para você, né? Pessoa que bate na mulher, pessoa que vai na orgia, pessoa que usa drogas. É, você é plenamente feliz fazendo isso? Isso é um ponto muito importante, né? Porque se você for por esse raciocínio, que é o raciocínio que certamente é a fé do Starietz, não se trata de Deus proibir coisas gostosas, né? Tem umas coisas gostosas ali, coisas boas, aí Deus proíbe para ver se a gente ama ele o suficiente. Se trata de Deus olhando para uma pessoa e falando, você não está feliz, você não sabe, mas você não está feliz. Isso não é, isso não é felicidade. Isso daí é, sei lá, isso daí é histeria. Já percebeu? Bom, você já deve ter percebido em vários momentos na tua vida, né? Momentos que você ri, ri, é um riso raivoso e depressivo, e é só a camada mais superior da tua mente que acredita naquilo ali. É mais ou menos isso, né? Então não se trata de não gostar da felicidade, se trata de buscar a verdadeira felicidade. Continuando. Ó, como o Senhor fala, que palavras ousadas e superiores bradou a mamãe. Ousadas por causa dessa interpretação que eu falei para você, né? O Senhor fala e é como se a fala nos atravessasse. No entanto, a felicidade, a felicidade, onde está? Quem pode dizer de si para si que é feliz? Ó, já que o Senhor foi tão bondoso, que hoje nos permitiu mais uma visita, escute tudo o que de outra vez não cheguei a concluir. Não me atrevi a dizer tudo o que me vem fazendo sofrer tanto e há tanto tempo, há tanto tempo, estou sofrendo, desculpe-me, estou sofrendo. E, tomada de um ímpeto ardente, juntou as mãos diante dele. De que, especialmente? Sofro de descrença? De descrença em Deus? Ó, não, 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 não me atrevo nem a pensar nisso, mas a vida futura é um grande enigma e ninguém tem a resposta para ele. Ouça-me, o Senhor faz curas, é um conhecedor da alma humana. Eu, é claro, não ouso pretender que o Senhor acredite inteiramente em mim, mas lhe asseguro com as palavras mais elevadas que, neste momento, não estou sendo liviana ao dizer que essa ideia sobre a vida futura, além túmulo, me inquieta a ponto de me deixar sofrendo, assustada, apavorada. Não sei a quem apelar. A vida inteira não me atrevi, e eis que agora me atrevo a apelar ao Senhor. Ó, Deus, por quem o Senhor há de me tomar neste momento? Ela ergueu as mãos, batendo-as emocionada. Não se preocupe com a minha opinião, respondeu Starietz. Acredito plenamente na sinceridade da sua angústia. Ó, como lhe sou grata! Vejo, fecho os olhos e fico pensando. Se todo mundo crê, a que se deve isso? E então me asseguram que tudo isso se deveu inicialmente do pavor perante as temíveis manifestações da natureza, e que nada disso existe. Bem, penso eu, durante toda a minha vida tive essa crença. Morro e, de repente, não existe nada. Só bardanas nascerão sobre o túmulo. A bardana é um arbusto de flor roxa. Como li em um escritor. Isso é apavorante. Como recuperar a fé? Aliás, eu só criei quando era uma criancinha, de forma mecânica, sem pensar em nada. Como? Como provar isso? Vim para cá com o intuito de cair de joelhos perante o Senhor e lhe pedir isso. Porque, se eu perder também esta oportunidade, ninguém mais há de me responder pelo resto da minha vida. Como provar? Como me convencer? Ah, que infelicidade é minha. Estou aqui, em pé, e vejo ao redor que ninguém se importa, quase ninguém se importa. Hoje, ninguém se preocupa com isso, e só eu não consigo suportá-lo. Isso é de matar, de matar. Ninguém se preocupa verdadeiramente, que é o que ela está falando aqui, parafraseando, ninguém se preocupa verdadeiramente com a questão da vida após a morte. Aqueles que acreditam, dizem que acreditam mecanicamente, né? Falam, não, então tá, então eu acredito. E aqueles que não acreditam nem se importam com isso. Ninguém, na visão dela, está nesse desespero de... E tá, e se vier o nada? O nada? Sabe o que é o nada? Sem dúvida é de matar. Neste caso, não se pode provar nada. Mas a pessoa se convencer é possível. Como? De que jeito? Pela experiência do amor ativo. Procure amar seus próximos de forma ativa e incansável. À medida que progredir no amor, irá convencer-se da existência de Deus e da imortalidade de sua alma. Se atingir o pleno desprendimento no amor ao próximo, chegará, sem dúvida, a crença firme. E nenhuma dúvida sequer terá condição de penetrar em sua alma. E isto está provado, isto é certo. Perceba que estranha, né? Essa atitude do Staryets. De forma alguma ele vem dar um argumento lógico ali pra ela, fazer aforismos, né? Olha, veja bem, se a alma não é mortal, então é isso, 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 aquilo. De forma alguma, né? Então ele não propõe ali uma explicação, ele não propõe ali um argumento, ele propõe um exercício. E perceba, o exercício é uma coisa muito mais palpável. Você não precisa ficar com medo que você não vai acreditar. Você fala, tá bom? Não precisa acreditar. Não precisa acreditar em Deus, não precisa acreditar na eternidade, como é o teu caso. Não precisa acreditar. Mas vai e ama. Faz esse exercício que eu estou te propondo. Percebeu como é uma solução muito mais prática, embora difícil de entender.